Olá boa tarde segue nossa linha de produto aqui gente nós somos uma empresa de engenharia tá e com expertise em rádio comunicação e sistemas celulares tá segue nossa linha aqui de atenuadores ó divisores tá antenas dual band aqui ó cargas de RF tá o perfil diferente mas hoje eu quero falar assim particularmente aqui em duas novidades aqui ó uma carga de RF tal vectorene aqui nós temos a versão aqui de na versão aqui de 100 watts 150 watts 250 watts tá qual que é a sacada dessa carga aqui ó tem uma entrada da N aqui e uma saída aqui ó gente BNC tá qual que é a vantagem aqui que você pode entrar com a potência aqui já vai ser uma amostra de sinal bem pequena aqui suficiente para aceitar um contador né um freqüencímetro motor de serviço tá ou até mesmo se ligar uma anteninha para falar local aqui tá bom gente é isso aí ó muito legal essa carga aqui tá nós temos a versão de 100 watts 150 250 até sim é 50 watts também se desejar tá ou 500 watts outro modelo de carga aqui tá bom temos também uma linha nova aqui também ó já teram a dor tá esse aqui aguenta suporte até 30 watts ele é bidirecional tá serve para várias tecnologias para projeto indoor aqui para distribuição de antenas né ou até mesmo para calibração de equipamento nós temos a ver esse aqui é a versão de 10 db mas nós podemos podemos fazer desde a linha de zero até 30 db bastando a encomenda tá bidirecional e temos também uma outra versão aqui gente muito bem legal também que não tá aqui mas vou te explicar como vai funcionar vai ser um pois aqui ó é vai ser um tupper você vai entrar com a potência conhecida de um lado ele vai sair com 3 db aqui desse lado aqui e para cá ele vai sair com menos 10 db menos 12 20 30 depende da necessidade da compra na hora da compra tá vai suportar aqui também essa versão compacta aqui de até 30 watts tá nós vamos fazer com um dissipador também aqui uma área um pouco maior tá para suportar potências maiores aí sem watts 250 watts tá bom é o tupper é um domínio nosso que nossa empresa aqui é uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil tá e tem alias comuns aqui de divisores né que é o splitter né aqui ó esse é um para três tem aqui ó um para cinco para três aqui cadê aqui um para três de novo um para quatro um para dois aqui tá muito utilizado em projetos indoors tá ou para você direcionar antena para uma região que você quer um ganho específico né e temos nossa linha também aqui cadê aqui falar aqui legal aqui é a linha de antenas de px ó tá bom que legal ó então aqui aqui é uma versão aqui ó ela tem aqui ó 87 centímetros mais 87 centímetros aqui tá e para rádio px nós vamos temos a versão que está desenvolvendo aqui também ó que é a mesma configuração aqui tá 8080 é um quarto de onda nós vamos desenvolver também para cinco oitavos tá então vai dar um ganho aí de 5.5 db para px só isso é legal essa aqui antena do lado aqui uma antena para radiodifusão né a de px de 5 oitavos vai ter mais ou menos esse tamanho aqui também ó combinado tá bom gente é isso aí ó espero ter ajudado aí um abraço a todos aí tá gostou e dá um like aqui no nosso canal aqui embaixo aqui ó muito obrigado tá e eu agradeço muito você perdeu um pouco do seu tempo para ver nossos vídeos aí tá bom um abraço a todos aí até a próxima inscreva-se no nosso canal sempre novidades aí na linha de rádio comunicação e sistemas celulares tá bom gente um abraço a todos aí até a próxima muito obrigado tchau